Acidente com um monomotor mata ex-piloto da Esquadrilha da Fumaça e um empresário argentino. O acidente aconteceu durante um show aéreo ontem no aeroporto do Campo dos Amarais, em Campinas. Às 11 da manhã começa o show em Campinas. A festa marca os 15 anos e as 400 apresentações do circo aéreo pelo Brasil. No começo da tarde, o empresário argentino Gustavo Abizo, de São Paulo, decola com um monomotor acrobático russo Secoi 29. Ele está em companhia do ex-piloto da Esquadrilha da Fumaça, Tenente Everton Braga Cortelletti. No final de uma acrobacia, o avião não consegue recuperar a altura. Instantes depois, a tragédia. Acompanhe novamente o momento da queda. O monomotor cai a menos de dois metros da estrada que dá acesso ao aeroclube. Centenas de pessoas estão bem próximas do acidente. São momentos de pânico e correria. Esse é um momento de grande desespero. O avião caiu agora há pouco mais de dois minutos. A população e algumas pessoas que estavam assistindo aqui estão tentando apagar o fogo. As pessoas usam extintores de incêndio dos próprios carros e terra para tentar apagar o fogo. Os dois pilotos morrem carbonizados. Iria ser bombeiro no lugar desse aqui, pô. O que é isso, gente? Bombeiro! Você quer ir bombeiro? Cadê o bombeiro desse aqui, pô? O corpo de bombeiros chega sete minutos depois e é vaiado. O comando do corpo de bombeiros afirma ter sido chamado para o trabalho preventivo na festa só a partir das três horas da tarde. A prevenção foi solicitada pelo organizador para início às 15 horas do show. O acidente ocorreu às 14h40. Ainda assim nós conseguimos atender com sete minutos o acidente. Os responsáveis pelo circo aéreo admitem. Os pilotos podem ter falhado. A aeronave era nova, zero quilômetro. Os dois pilotos excepcionais. Quer dizer, houve um erro de avaliação. Infelizmente, o famoso erro de cálculo, né? No final da tarde, a esquadrada, uma massa que deveria encerrar a apresentação, deixa gravada no céu uma homenagem aos colegas mortos.